Olá, eu sou Yannine Marques, atleta olímpica do Pentata Moderna, mas hoje eu estou secretária executiva dos pontos aqui na Prefeitura do Recife e vou responder umas perguntinhas aqui secretas que tem nessa caixa. Vamos lá, vou pegar aqui a primeira. Sique um esporte que você nunca praticou, mas tem vontade de praticar. Um esporte que eu nunca pratico é uma pergunta difícil, porque eu acho que eu gosto de tudo. Mas sempre tem um, né, que a gente nunca fez. E eu estou agora aprendendo um pouco sobre o futebol americano. E eu nunca joguei futebol americano e eu, apesar desse shape aqui fininho, seria legal, desafiador. Esse parece ser um esporte de futebol americano. Vamos lá. Um ídolo no esporte. Guga, Gustavo Kirchner. É uma pessoa que eu tenho como referência, assim, comportamento em quadra, fora de quadra, um cara, um ser humano bondoso, sabe? Que parece que veio para o mundo para fazer história e para fazer o bem. Então, eu sou fã dele e ele sabe. Outra pergunta. Qual a maior dificuldade ou problema que você precisou passar para atingir o objetivo? Olha, eu pratico um esporte pouquíssimo conhecido no Brasil, né? Que foi o pentáton moderno. Então, a gente teve que usar de uns artifícios aí para que as coisas acontecessem. Então, eu precisava viajar muito para jogar de lima, conhecer escolas de pentáton em outros países. A gente não tinha. Hoje, sim, tem. Eu posso dizer que tem. Mas antes, a gente não tinha escola nacional, escola brasileira de pentáton moderno. Não tinha um método. E aí, nós precisamos viajar muito nos países que mais deram acesso a gente. Aí, esse método de treinamento foram França, Estados Unidos e Itália. Então, o método brasileiro de treinar pentáton é um misto desses três países. Então, esse foi o meu desafio. Criar esse método dentro das nossas possibilidades e características. E que esse método desse certo. E deu. Foi bom. Uma memória olímpica. O dia da medalha, lógico, né? Mas acho que aquela... A subida do pólio ali, aquela espera. É um momento que você ainda está meio que sem acreditar. Meu Deus, será que é verdade? Participar de uma olimpíada é um sonho toda a tempo. Eu tenho certeza. Ser medalhista olímpico... Eu acho que é o farol, assim, né? Além do sonho de toda atleta. E eu consegui realizar esse sonho, o sonho que era meu, da minha família, da equipe técnica, de tanta gente. E esse momento da consagração, da poluação, da entrega da medalha, ele foi, de verdade, inesquecível. Se você só pudesse treinar apenas uma modalidade dentre as que você pratica no pentáforo, qual você escolheria? Meu esporte de origem é a natação. Eu fiz vôlei quando eu vim do interior para Recife. Eu comecei jogando vôlei, depois eu fiz natação e depois eu regreio com o pentáforo. E a curiosidade é que eu não escolheria a natação como esporte para seguir carreira no pós-pentáforo. Eu escolheria o limpeza. Foi um esporte que eu me apaixonei nesse processo. E que passou a ser rotina, mesmo quando eu estava de férias e mesmo agora que eu estava aposentada, eu continuo treinando um pouquinho para alimentar esse meu vício, esse meu, esse trazer, né, de fazer o pentáforo. Qual foi a sua maior frustração em uma prova? Um momento que você pensou que não ia conseguir realizar o que precisava ser filho. Eu encerrei minha carreira sem estar 100% feliz com minha prova de corrida. Apesar de ser o esporte mais simples, né, eu acho que talvez por isso, partindo do princípio de que quem anda corre, todo mundo corre muito bem. E eu consegui evoluir muito bem em todas as modalidades, mas a corrida, ela ficou um degrau abaixo desse meu nível razoável em tudo. E por isso, às vezes, eu largava muito bem na corrida e perdia posições porque não consegui segurar a minha colocação na prova de corrida. Então, isso me deixou muito triste e eu confesso que foi um dos motivos que me fez decidir em parar depois das Olimpíadas. Porque as meninas correndo muito forte e eu evoluí na corrida até um certo ponto e depois disso eu não consegui mais evoluir. Cheguei no Rio num nível competitivo, né, mas não como eu gostaria de correr junto com elas, corria como elas corriam. Então, essa foi a minha maior fitação. Qual conselho você daria para Ian de 10 anos atrás e para Ian daqui a 10 anos? Para Ian de 10 anos atrás, eu diria que realmente escolhesse fazer o que você gosta de fazer e abraçar as oportunidades que a vida ia dar. E sem esse conselho foi isso que eu fiz. E deu certo. E de Ian daqui a 10 anos, que eu possa lembrar de tudo que eu vivi, de toda a história que eu construí com muita alegria, com muito gosto, com muito prazer e satisfação. E ter a certeza de que tudo que eu vivi valeu a pena. Todo esforço, toda dedicação, toda abnegação, de tudo que eu abri mão na minha vida, pelo esporte, de que tudo valeu a pena. E esse é o conselho que eu daria a Ian daqui a 10 anos.